Alô, alô! Sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um vídeo do Alô Ciência. Eu sou o Marques e a ideia hoje é discutir um pouquinho sobre uma frase que tem circulado por aí sobre como o coronavírus seria um vírus democrático porque ele pega igualmente brancos, negros, a população pobre e a população rica. Será que o vírus causador da Covid-19 é realmente um vírus democrático, como se tem dito por aí? Será que ele pega igualmente a população mais pobre e a população mais rica do país? Para responder essa pergunta a gente vai analisar alguns dados sociais e a gente vai focar obviamente no Brasil e em alguns momentos mais especificamente em São Paulo. Então vamos lá? Nossa tendência inicial é achar que sim, que todo mundo tem a mesma chance de acabar contraindo o vírus já que a princípio ninguém tem a memória no sistema imune capaz de combater o coronavírus. Porém, fazendo uma análise um pouquinho mais aprofundada, a gente percebe que memória do sistema imune não é o único fator que influencia na sua chance de contaminação. Mesmo pensando no sistema biológico, o nosso sistema imune vai ter uma qualidade mais alta ou mais baixa dependendo da nossa qualidade de vida, de como a gente come e como a gente dorme. Mas o que eu quero aqui é falar um pouquinho mais dos aspectos sociais envolvidos na possibilidade de se contaminar pelo coronavírus. Vamos começar pelo próprio acesso à informação. No último vídeo que falava sobre a necessidade de adiamento do Enem, a gente já falou um pouco sobre as diferenças em conseguir acessar uma internet de qualidade ou não. A gente não precisa nem se debruçar só sobre o ponto da internet, mas a gente pode falar de acesso a livro e educação de qualidade. Não basta toda essa desigualdade de acesso ao conhecimento, a gente também tem um governo que propaga notícias e ideias erradas sobre a atual pandemia, chamando a Covid-19 de gripezinha ou fazendo propaganda de tratamento sem eficácia, como é o caso da falda cloroquina. Além disso, máscara, sabão, álcool gel podem ser considerados artigos de luxo para algumas classes sociais no Brasil. Vamos lembrar que a gente está num país onde 9 milhões de pessoas convivem diariamente com a fome. Então não são simplesmente coisas que eu posso sair e comprar para qualquer classe social. Em relação ao acesso à água para lavar as mãos, medida anunciada em várias campanhas preventivas contra a Covid-19, a gente precisa lembrar que a gente ainda convive com 18% da população sem acesso à água saindo da sua torneira. Ou seja, 35 milhões de pessoas não têm acesso a um recurso básico de higiene e de qualidade de vida. Na mesma linha, a possibilidade de realizar um distanciamento social acaba mais uma vez prejudicando a população mais pobre. Não dá para você ter distanciamento em locais onde a densidade demográfica é muito alta, como conjuntos habitacionais ou em favelas. As casas, os cômodos, abrigam uma quantidade de pessoas muito grande e são muito próximas entre elas. Então as condições de moradia também influenciam diretamente na sua chance de acabar se contaminando ou não pelo coronavírus. Pensando no caso mais específico da cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal já divulgou dados mostrando que bairros mais periféricos, onde a qualidade de vida é menor, como Itaim Paulista, Parelheiros, Campo Limpo, têm uma chance de letalidade de até 50%. Ou seja, 50% das pessoas que forem contaminadas com o coronavírus podem acabar morrendo. Isso é uma chance 10 vezes maior do que bairros com uma condição de vida melhor, como Pinheiros e Vieira Mariana, onde a letalidade não passa de 5%. E esse dado nos leva a dados ainda mais importantes, que se a gente olhar nesse gráfico produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente percebe que nas áreas mais escuras da cidade de São Paulo, a gente tem maior concentração de pessoas negras. E a gente pode ver que elas estão na periferia. Se o vírus tem mais chance de contaminar esse letal na periferia, a população negra tem muito mais chance de acabar sofrendo não só a contaminação, mas também de acabar morrendo por conta da Covid-19. O que nos leva a um dado, que é, a população negra da cidade de São Paulo tem 62% a mais de chance de morrer por Covid-19 do que a população branca. Soma-se a tudo isso o fato das pessoas que vivem nas periferias continuarem sendo requisitadas nos seus trabalhos e não terem condição financeira de garantir a quarentena. Com a flexibilização das leis trabalhistas, não tem negociação com o patrão que resolva. As pessoas precisam continuar ocupando os postos de trabalho para não serem demitidas, então elas continuam circulando, pegando ônibus e aumentando suas chances de contágio. Essa situação até poderia ser melhorada com projetos como o auxílio emergencial, que o governo anunciou de R$ 600 mensais durante três meses, para pessoas de baixa renda. Porém, o projeto está cheio de falhas e atrasos. Isso sem falar nos próprios vetos que o presidente fez, inviabilizando com que o projeto se ampliasse, por exemplo, para motoristas de aplicativo, taxistas, agricultores, garçons, ambulantes, etc. Impediu-se também a ampliação do projeto para pais de família que sejam a única fonte de recurso financeiro para aquela família. Foi vetado também a possibilidade de se tornar um auxílio para pessoas com trabalho intermitente, que seriam aqueles trabalhos que acabam ganhando menos de um salário mínimo por mês, que é uma categoria de trabalho que foi possível graças à flexibilização das leis trabalhistas, com a Reforma Trabalhista de 2017. Outra responsabilidade do governo seria garantir a distribuição de kits básicos de higiene, com álcool gel, máscaras, luvas, etc. Mas muitas vezes esse tipo de projeto acaba sendo tocado por ONGs ou pelas próprias lideranças das comunidades e das favelas. Então o cenário é bastante complicado e é por conta disso que a gente não pode considerar o coronavírus um vírus democrático que age igualmente em ricos e pobres, brancos e negros. Se por um lado o coronavírus em si não está escolhendo quem ele vai matar, o governo, o capitalismo e o fascismo estão. Bom, por hoje é isso. Nos vemos no próximo vídeo ou quando tivermos mais fichas. Falou. Falou. Falou.